Pessoal, vou mostrar pra vocês rapidamente aqui o milho, olha a altura do milho que eu plantei com dois meses. Ali tem outro canteiro de milho, mas começou a nascer aqui, olha aí o tendão do milho. Tá na minha, ó, tá na minha altura, olha aí, as espigas começando a sair, aqui eu acabei de avistar uma, olha ali que bonito. Começando a sair espiginha aqui, e ainda nem soltou o cacho do pólen, e é isso aí, olha o tamanho dos pés de milho aí, tudo verdinho. Alguns não desenvolveram muito, mas outros estão bem maiores. Aqui vai começar a dar abóbora, mas olha aí, muito legal, espiguinha ali, ó. E é isso aí, olha pra cá, no meio da roça de milho. Bom, rapidamente eu vou mostrar esse outro pra vocês, ó. Tá com uns 80 centímetros. Vamos aqui, rápido, dar uma olhada no feijão branco. Olha as vagens do feijão branco. Aquele feijão de fazer dobradinho, ó. Todo carregado. Olha aí o canteiro. Mais um mês, eu vou colher esse feijão, ó. Quantas vagens e feijão. Olha aí que maravilha. Olha quanto feijão. Canteiro todo carregado. E ali, um canteiro de milho em L. lá na frente. As outras espigas que eu plantei nesse lote novo. Ok, pessoal? Aqui no canto tem feijão de corda. Os pés dele também. Esse é o maior pé, mas não tá produzindo ainda. Não soltou espiga. Todos esses pés aqui, ó. Mas lá na frente, ó. Na beira da rua. Os vizinhos vão querer colher. Já tem espiga soltando. Milho. Mais uma vez, mostrando a espiguinha pra vocês aí, ó. A todos, muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.